E aí, voltando com mais um vídeo aqui do Watch Dogs, vamos continuar a história aqui do Aiden. Bem, eu sempre comecei esse jogo e nunca terminei, né? Se eu terminá-lo agora, vai ser a primeira vez. Pretendo terminar aqui a história do Aiden aqui, né? A primeira vez que eu joguei, eu não tinha um PC que rodasse dignamente o jogo, né? Mas é que eu não mudei muita coisa, só mudei mais a placa gráfica mesmo. Coloquei mais memória no... No PC, né? Não, não consigo subir. Não pular, né? O fluxo de dados está dividido. Deve haver duas caixas do CTOS. Duas caixas, vamos procurar com a câmera aqui, né? Vamos clavar aqui. É, deixa eu ver uma porta do meu nome, né? O que é que eu não sei? Vamos ver o que eu estou indo aqui. É, eu me lembro que eu joguei até a parte que eu vou pra cadeia de propósito. É. Mas eu não me lembro o que fazer em certas partes aqui, né? O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que eu não pônei? Ah, subi aqui à toa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem uma espécie eletrônica aqui. Não foi proposital. O caixinha é procurar com as câmeras né, que pelo menos eu fico no mesmo lugar. Está ativado já. Está ativado. Um coisinho ali. Para destraver um apagão. Para passar a QL. Minigames. 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 Minigames, mais minigames. Que droga é essa? Uma nova tendência. O que seria a tendência? Vamos ver a câmera. As fraturas aqui. Eu sabia que me encontraria. Você sempre gostou de mistério. Achei essa loucura. Mas que merda ele está fazendo? Espero que você não se importe com os joguinhos. Queria ver se você não tinha perdido a manha. Precisamos conversar. E você vai precisar ser rápido. Do jeito que você invadiu, acabou acionando o alarme. Não era nada disso que eu havia planejado. Mas nós seremos interrompidos. Venha me encontrar. Escolha um lugar bem legal. Por que ele perturbaria a minha irmã? Nós não nos falamos desde... O Merlot. Melhor eu correr. Beleza. Parece que tem um novo alvo para todos vocês. Pare o que estiverem fazendo e deem um jeito neles. Que coisa. Chegar aqui um vilãozinho aqui. Vamos ver. É, esse já foi. Nossa, vou longe. Que coisa aí? Cadê tem mais gente aí? Não tem como, isso tem que ter uma frente dessa. Ahn... Ludo. Ah, droga. Coadinha? Eu sou espertão então A cabeça ta aparecendo ali e o tiro não acerta O cara E a segurança Neutralidade Neutralidade Deleminar, fico Estou usando FP Olha os caras Muito bem Damian Vamos conversar Agora tem que descobrir aqui onde esta este outro louco Vamos ver Até que não esta longe Pelo menos nesse jogo Não é tudo que é longe né Agora na Assassin's Creed Na Assassin's Creed tudo é longe O Eden é bem tiozinho Mas que rapaz esperto A bebida por minha conta Damian Garanto que sentiu minha falta Você fez aquele imbecil ligar para minha irmã Porque eu estou aqui Damian Você é sempre tão sério Aidan Minha nossa Não sabe relaxar Quero meu parceiro de volta Eu no meu computador E você fazendo o trabalho de macho nas ruas Estou aqui para ajudar Nós dois queremos a mesma coisa Respostas? Quem nos atacou? E eu sei que você está no beco sem saída Eu imaginei Então? Eu trouxe boas notícias O Merlot O Merlot O Merlot O Merlot te ferrou Porra nenhuma Você deu para trás em um ótimo plano Ninguém teria descoberto se ficasse do meu lado Minha sobrinha De seis anos morreu porque você foi longe demais Ah, que gracinha Me culpando pelos problemas de sua família Damian passou dos limites Deixou os caras maus com raiva E eu? E quanto a você? Não é o único que está sofrendo Eles me deixaram aleijado Eles tiraram tudo que eu tinha Você não entende? É isso que eu me sou Você não tem nada que eu precise Tinha outro hacker E eu sei como encontrá-lo Bem, deve ser o Damian Não pode fazer isso sozinho Precisa de mim O seu problema é Eu não preciso de você Não vai embora Nós temos uma vantagem Obrigado pela dica É, mano Vai lá pela dica, mas... Ele me ensinou a descobrir códigos fracos e explorá-los Mas eu me ensinei a fazer o mesmo sem um computador As pessoas podem ser mais vulneráveis que seus sistemas Éramos uma equipe forte Depois da Lena Acabou pra mim Não perdi o meu tempo pensando nele Mas agora ele está de volta E ele saber o que descobriu sobre o Merlo Opa Só preciso sair daqui agora Como? Vamos ver Ah, temos um crime detectado aqui Agora eu não preciso nem perfilar as pessoas pra ver Os... Os crimes, né? Vou dar uma passada por ali pra ver Pra ver esse crime em andamento aqui, peraí Tô bem próximo, né? Só tô empurrando aqui Antes que alguém me atropelhe Acho que esse cara já tem esse É esse o lugar Se esse cara for agir Eu estarei por perto Vamo ver Vamo ver Eu sei que você falou com os policiais, péssima ideia. Você me bateu, Inter. Desaparece, cara. Opa, pera aí. Vitima de abuso sexual. Ae, meu. É, era. O crime neutralizado. E aí, a coisa tá cheia desses eventos aleatórios, né? Cadê, cadê? Onde é que tá? Vixi. Extremamente longe. A gente se vê lá. E, cheguei. Era mesmo. Um carrinho muito louco aqui. Aqui, cheguei. Pra não se lembrar. A ideia é muito melancólica e tal, mano. Uma história bem pesada aqui, não é uma coisa alegre e tal. Já acabam jogando pra descobrir a história e tal, mas... Você sabe quem tem deixado as flores? Não. É bem melancólico aqui. Mas essa garotinha tem muitos amigos. Tinha. Preciso seguir em frente. Eu sei. Todos nós vivemos um pesadelo, mas... Você tem que parar de tentar consertar isso. Não estou tentando consertar nada. Hayden. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está caçando as pessoas que fizeram isso. E fazendo isso, vai nos colocar em perigo de novo. Vocês não correm perigo. Porque eu vou protegê-los. Você ouviu o que eu disse? Hayden, por que você não para? Por que? Eu preciso saber. Você é meu irmão. E eu te amo. Mas Jackson é meu mundo e não vou pensar duas vezes antes de afastá-lo de você para protegê-lo. Me prometa que você vai parar. Você não pode salvar a Lena. Eu a matei. Adeus. Não, você não a matou. Eu não culpo você. Mas me prometa que vai parar. Nós precisamos disso. Como uma família. Eu prometo. É. Promete então. Talvez ela tenha razão. Lena está morta. Não posso mudar isso. Como é que eu saio dessa? Não tem como. O que... Está meio... Trepidando aqui. Você tem um problema. Um sobrevivente do estádio. Se ele resolver falar, ele pode se identificar. Um sobrevivente? Como isso aconteceu? Pelo visto ele não morreu. Ah, relaxa. Eu tenho um plano. Me encontro em Gorman High. Beleza, não estou indo. Eita, mano. Só porque eu falei. Começou a ser tudo longe agora. Tem aqui o meu carro. Aqui, ó. Semi novo. Terminou o meu carro. Acabei de pegar ele. Tem aqui. 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 Caramba, puxa em porta Minha reputação de protetor ta indo pro saco, atrapalhando as pessoas agora Vamos ver aqui do que se trata Deixar minha chãozinha Deixar minha chãozinha Beleza Não posso deixar essa testemunha me identificar Senão tudo vai ficar fora de controle Vamos lá Vamos ver onde o assassino se cuide agora Oi Merda Aham Aham Ah Ah Lembra do cara durão do estádio, ele não é mais tão durão A policia o colocou na Chicago correctional Ah, ele esta para ser interrogado e eles vão chegar Ah, ta chegando até a parte que eu joguei Né Então, como eu disse, eu joguei bem pouco Joga mesmo na cara Olha essa vista Está vendo? Houve uma ligação de manhã Alguém está pagando bicope dólares Para pegar esse palhaço e fazê-lo falar E um desses homens É o responsável pela tarefa Parece que ele e eu precisamos ter uma conversinha Sim, mas dessa vez não precisa sair atirando igual maluco O coitado do Maurice se mexeu depois do seu show Não se preocupe com o que eu vou fazer Você sabe usar essa coisa? Trata de descer logo lá e eu te cubro E dessa vez não mato o chefe Eu meio que preciso dele Você acha? Vamos acabar logo com isso, ta bom? Meus hóspedes estão choramingando e me dando enxaqueca Pê, se eu ficar com enxaqueca eu não vou servir pra nada Você acha que é o único que quer acabar logo com isso, né? E como é que eu ia saber? Você não é mãe de chegar na empatia, né? Não, não muito E o contrato dos mercenários, o que eles estão procurando? Você, alguém que era o vigilante pra valer E eles estão prestes a falsificar uma transferência de prisioneiros Pra conseguirem a única testemunha que pode te identificar Mas eu nunca vi eles juntarem tanta gente Sabem que vou tentar detê-los Escuta, a testemunha vê o meu rosto Se os mercenários conseguirem o meu nome Eles vão atrás da minha família Ah, aquela palavrinha com S Você é muito sentimental, Percy Isso é uma saqueza Alguém vai usar isso contra você um dia Eu vou descobrir onde posso, mas não posso ver todo mundo Vamos lá Vou pegar uma câmera aqui Filho da puta Um cara aqui Ok, mas por algum motivo não quer Tá Vai Vai Assim Vai Caí É esse cara? Qual deles? Eu sempre esqueço o nome dele e é... O cara é aquele das orelhas. É o Dooley Dawson. É um amigo? Eu não tenho amigos. Duncan? Acho que era com B. Você não faz ideia de quem ele é. Hum, é. Eu acho que não. Eu vou matar ele. Ah, que triste. Dooley! O que? Era esse o nome dele. Douglas? Ah, merda. Tarde demais. Atirou nele? Eu não lembrava o nome dele. Que droga, eu gostava do cara. Ele sabia várias piadas de judeu. Porra, não consigo lembrar de nenhuma. Dá pra você se divertir só um pouquinho menos. Escolha um trabalho que amo e você nunca terá que trabalhar na vida. Exatamente, cara. Escolha um trabalho que amo e nunca terá que trabalhar na vida. Deixa eu ver aqui. Vamos ficar lá na frente ainda. Vamos ficar lá na frente ainda. Droga. Vamos ficar lá na frente. Deixa eu ver aí. Vamos lá. Caramba, ficou dificil Ele é todo seu Vamos lá, gordinho Diga o que eu quero saber Espera, espera, pare Quem é o responsável pelo trabalho na prisão? O que? Não sabemos do que está falando Lance Briner Como vai a família? O que você está fazendo? Estou perguntando como vai a família Parece que você tem duas vidas separadas Tem uma família? É, as crianças precisam estudar É caro para um chefe de sindicato Foda-se E tem também a sua segunda vida Conta as fantasmas com muito dinheiro nelas Olha Você sabia que seu nome está ligado a um banco de casos arquivados? Os policiais adorariam conversar Então, espera aí Você quer parte do dinheiro? Eu posso te ajudar Não me faz perder tempo Tudo bem, tudo bem? Merda Diz aí O trabalho da prisão É Angelo Tutti Ele está no componho É tarde demais Você não vai encontrá-lo Quem disse que quero ele? Aposto que tem família por aqui Por que a família é dele? Com o seu problema? Porra Não sei nem por onde começar Eu devia matar os caras Acorda Pia, tem mais mercenários chegando A situação é ruim? Pare Posso cortá-lo? Não 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 faça isso, cara Ah, vou deixar ele Ah, vou deixar ele Vou trocar aqui a arma Caramba, que? Caramba, que? Droga Está bem, não vou deixar ele Deixar o Boverin Deixar o Boverin Uhum! Ah! É! A parte de generação dele é melhor que a do Deadpool, cara! É melhor do Deadpool, cara! Caraca! 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 Se você precisar, eu termino por aqui. Caraca! 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 Caramba Ah droga me diz o que você viu Eu não tenho uma missão, cadê? Eu não tenho uma missão Eu vou embora Eu não tenho uma missão Ah, como é que eu saio daqui, né? Ah, como é que eu saio daqui? Aqui é um pontinho de habilidade, né? Ei, você não retornou a minha ligação. Ah, sou o cara que rastreamos? É, é uma longa história. Escuta, preciso encontrar outra pessoa. Dessa vez eu tenho uma gelena toti. Caramba, mano. É o cara que estou procurando. Ela mora em Chicago? É, eu preciso da localização agora. Ah, sei. Nossa, ela tem um rastro digital enorme. Tá, hoje de manhã ela postou sobre uma reunião que será hoje em frente a Willis Tower. Tá bom. Te ligo quando chegar lá. Talvez precise de ajuda. Ai, vai com calma. Ô, perdão. Eu estou com 11 mil, cara. Aham. Aí eu tenho que dar uma passada no... Na loja de armas aí, pra dar uma atualizada, né? Vamos. Nós da Bloom Technologies Group investimos em ideias. Ah! Beleza, gente. A gente se vê no... No próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.